Puxa! Ele fugiu? É, comiu a minha isca. Esse era dos grandes, hein? É melhor jogar logo outra isca na água. Pegou o monstro outra vez! Isso é seu, trate de segurar firme. A margem na madeira aí. Segure a vara bem alta. Ah, não! Fugiu de novo! O que será isso? É um monstro. Isso que é, uma baleia gigante. Ora, Marque, não comece a inventar. Você pegou, papai! Vamos puxar a vara! Amarre bem a linha, pai! Amarre bem a linha! Nossa, é um monstro! Marque, lhe monte a vara! Lhe monte a vara! Oh, não! O que será que roubou a isca? O que será que roubou a isca? Um golfinho! Tom, é mesmo um golfinho! Como é que ele será vindo parar aqui, Tom? Eu nem desconfio. Nunca vi um golfinho nessas águas. Olha, Marque! Uma coisa é certa, pai! Ahn? É bom virar! Numa distribuição da CDF, Ben, o Urso amigo. Gondelos Weaver Clint Howard Matt Brickell E o Urso Ben São Brasileira Spine Castro Ele está cumprimentando você Parece mesmo que está querendo dizer alguma coisa Veja só o Ben Parece que Ben não gostou do golfinho Ben, isso não foi nada bonito Agora não veremos mais Olha, eu não teria tanta certeza, Marco Achou alguma coisa? Sim, sabe Esse canal vai dar direto no mar Mas um golfinho não costuma se afastar tanto Então eu chamei o Aquário de Miami Eu pensei que ele pudesse ter vindo de lá Você acha que se trata de um golfinho ensinado? Isso mesmo, Marco Aliás, ele é um dos mais famosos golfinhos ensinados Marco Polo Marco Polo? Neste sábado, 13h30 da tarde Galpão nativo E em seguida Viola Minha Viola Assista agora a Operação Devlin Em linha de ação Neste sábado Vacine seu filho contra a poliomielite Haverá um posto bem perto de você A Operação Devlin A Operação Devlin A Operação Devlin